PASCUM DIOCESE DE AMARGOZA Sou o padre Edézio de Jesus Ribeiro, sacerdote da Diocese de Amargoza e estamos participando da semana de formação do clero aqui em nossa diocese. Também atuamos no tribunal interdiocesano, tribunal eclesiástico interdiocesano com a sua sede em Salvador. Uma equipe do tribunal, estamos aqui para colaborarmos ajudando o clero de nossa diocese a refletir questões de matrimônio. Então, motivados pela preocupação do Papa Francisco e seu modo próprio mitis iudex dominus iesus, estamos aqui para colaborar na compreensão de toda esta relação entre a Câmara Eclesiástica de nossa diocese e a condução dos processos junto ao tribunal eclesiástico. O padre Gerson, defensor do vínculo, juntamente comigo e o padre Nelson, juiz, auditor da Câmara Eclesiástica, estamos colaborando nesse processo, nessa reflexão. E desejamos que seja, de fato, um tempo de aprendizagem para que possamos, atendendo aos apelos, às preocupações, aos anseios do Papa Francisco, colaborar para que tantas famílias resolvam, de fato, essas questões que muitas vezes não são bem esclarecidas. Contamos com a presença de todos os sacerdotes de nossa diocese e a colaboração, o apoio e o incentivo de nosso bispo, Dom Valdemir. Desejamos que tudo isso contribua para que a Igreja, de fato, exerça a pastoral da justiça, que, de fato, é compreender as leis canônicas não como uma dificuldade, como um peso que se impõe na ação pastoral, mas como um caminho que nos aponta novos horizontes, sobretudo nessa perspectiva do nosso Papa. Estou aqui, junto ao Pedro de Amargosa, para apresentar um curso, ou, pelo menos, uma conversa sobre o direito matrimonial canônico. E gostaria de agradecer a acolhida que estou tendo aqui, nessa diocese, do Senhor Bispo, Sua Excelência, Dom Valdemir, e dos demais sacerdotes que aqui me acolhiram. Eu vim falar especificamente sobre o direito matrimonial canônico. No entanto, eu gostaria de evidenciar, mais uma vez, que o direito canônico na Igreja é um instrumento de colaboração para a comunhão eclesial. O direito canônico, portanto, não como um instrumento que deva ser usado no primeiro momento. O primeiro momento, o instrumento a ser usado, é sempre a Palavra de Deus. O direito canônico vem como um instrumento necessário quando precisar ser usado para algumas matérias e sempre um instrumento disponível para ajudar no processo de aprofundamento, de vivência da comunhão eclesial. Eu agradeço de sobremaneira a todos e a cada um e desejo para essa diocese frutuoso e fecundo serviço na vinha do Senhor. A graça de Deus nos possibilitou estarmos juntos com o clero, todo o presbitério da diocese de Amagosa, sob a presidência e a companhia do nosso bispo diocesano, Dom Valdemir, para juntos tratarmos de assuntos que são pertinentes à vida pastoral, esta relação pastoral e família. Então, estamos, nesses dias juntos, estudando, aprofundando o sacramento do matrimônio como valor cristão, sinal sensível, visível, na graça de Deus, no seio das famílias, famílias cristãs, consequentemente. Aqui estão os nossos seminaristas maiores, os religiosos também, os saletinos, os franciscanos, e assim juntos a gente vai aprofundando toda esta dimensão do sacramento do matrimônio. Alguns momentos já tivemos, já vivemos, a teologia do sacramento do matrimônio, depois todo o processo de nulidade matrimonial, e agora, como terceiro momento, nós vamos ter todo o envolvimento com a parte documental, com tudo aquilo que se refere à composição dos processos, do dia a dia, da vida da diocesa, a partir da Câmara Eclesiástica, pela qual respondemos como seu juiz auditor. Então, estamos agradecidos a Deus pela graça que nos concedeu e a confiança que em nós é depositada pelo bispo, pela diocese, para exercermos esta missão. E suplicamos a Deus que este encontro possa trazer aqueles frutos que a gente tanto espera para o serviço cada vez de maior e melhor qualidade para os nossos irmãos e irmãs, para o que anos, aqueles e aquelas, desta grande rede de comunidades da nossa diocese de Amargosa. Estamos vivendo aqui, durante esta semana, a formação para o clero, a formação permanente do clero da diocese de Amargosa. E o tribunal foi convidado para participar deste momento, dando uma colaboração sobre algumas temáticas no que se diz respeito, no que se refere ao direito matrimonial. Necoube falar das questões da nulidade matrimonial, todos os capítulos que incorrem em nulidade, em um processo de declaração da nulidade matrimonial. Naturalmente, sabendo que a igreja não anula o casamento, a igreja apenas estudando todo o processo, toda a história matrimonial de um matrimônio entre duas pessoas, um matrimônio realizado entre duas pessoas. Então, a igreja vai analisar esse matrimônio para ver se, de fato, ele foi, ele aconteceu com todas as prerrogas. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe em nosso trabalho, em nossa missão.